Zé, para a gente falar um pouco também de Emirados Árabes, eu vou rodar aqui agora uma reportagem. A EBC está progredindo muito, viu, sobre a gestão do Hélio Doyle. Vamos mostrar aqui uma reportagem muito bem feita pelo Marco Schoer nos Emirados Árabes. Existe o rico, o milionário, o bilionário e algo raro e caro a partir daí, em que se pode incluir a nada modesta morada do Emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Foi nesse super palácio que ele recebeu o presidente Lula com todo o aparato militar musical e com penetrados soldadinhos. Após a cerimônia de praxe, que incluiu os cumprimentos aos respectivos ministros, era hora de conversar. Delegações alinhadas dos dois lados, como no início de um jogo de xadrez, os primeiros movimentos cabiam aos reis. Mas esse é um jogo sem rainha. Janja foi levada para conhecer uma coleção de valiosos presentes, trocados com delegações de outros países ao longo da história. Esculturas, obras de arte, espadas e armas antigas. Mas nenhuma joia. Os Emirados Árabes Unidos são sete, mas os dois maiores e mais conhecidos representam papéis diferentes, porém complementares. Onde Dubai representa, assim, uma espécie de hora do recreio para os árabes, com todas as suas tentações e pecados. Já Abu Dhabi é muito mais conservadora, mais religiosa. E aqui também é a sede do poder, porque tem muito, muito petróleo. E dinheiro manda. O Brasil espera seguir contando com a confiança dos Emirados, sobretudo em investimento no setor de infraestrutura e energia. Em novembro, os Emirados vão sediar a COP28. Para quem vive de petróleo, a preocupação com o meio ambiente parece um contrassenso. E esse é o tema desses encontros internacionais. O Brasil espera mais investimento deles na ajuda à Amazônia. Mas, por enquanto, essa expectativa ainda é um sonho das mil e uma noites. Muito boa a reportagem, né, Zé? Quer dizer, muito bem feita. Ele amarra muito bem o texto, traz vários elementos e deixa claro, né? Não teve Rolex nem estojinho de joias para a família do presidente Lula. Nas visitas que eu fiz à Coreia do Norte, é o mesmo padrão de comportamento em relação a essa questão de presentes estatais. Eles têm lá, Léo, um palácio imenso, com todos os presentes que os líderes coreanos recebem. Desde o cibicinzeiro que você leva numa delegação e entrega para as autoridades, até presentes suntuosos como este, que foram exibidos aí, todos ficam guardados em palácio. Nenhuma é propriedade do líder, como ele mostrou que aí tampouco era. Então, são patrimônios nacionais e a ironia do Marcos Uchou foi muito bem feita. Não há joias. Enfim, aqui no Brasil houve essa apropriação, que certamente foi uma propina, e até agora as coisas estão aí mal paradas, mas eu acho que a investigação vai acabar condenando aqueles que usurparam esse aspecto aí do patrimônio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho